E aí galera! E aí pessoas! E aí malandragem! Hoje eu tô aqui pra compartilhar uma história que aconteceu comigo ontem, tá? E foi muito bizarra e... cara, sei lá, escuta aí. Eu resolvi ir pra praia. Pra quem não sabe, eu tô morando em Portugal, eu moro em Coimbra e a praia daqui fica tipo 50km, não é muito longe. O nome da cidade que fica a praia é Leste Figueira da Foz, é bem conhecida aqui e tal. E é uma praia normal, tá? Não tem nada demais. Aqui em Portugal, agora em agosto, nesse período, é verão, então tá um calor desgraçado, mano. Sei lá, semana passada eu tava batendo aí com mais de 40 graus, tava insuportável. E eu como uma boa pessoa, pesquisei previsão do tempo, um dia que não tivesse tão calor e nem tão frio pra gente aproveitar o dia na praia, ser tudo de boa e não voltar feito um camarão queimado, né? Então eu escolhi o dia de ontem muito cautelosamente, né? Estudando a previsão do tempo e beleza. Pensei, vou acordar 10 horas e vou. Porque daqui pra lá, de carro é meia hora, dá pra ir tranquilo. Detalhe, ontem eu já acordei, era quase meio dia e acordei com um barulho estranho de trovão. Deu tipo uns 5 trovão, eu falei, what the fuck, o que tão acontecendo? E eu olhei pra janela e tava aquele clima bosta, sabe? Aquelas nuvens assim, parece que vai chover. Eu falei, caraca, não vai dar pra ir hoje. O que eu fiz? Voltei a dormir, acordei a meio dia e pouco. Beleza, acordei a meio dia e pouco, saiu o sol, tava igual hoje, assim, um dia ensolarado. E, caramba, velho, eu perdi o tempo que eu já poderia estar lá e agora não vou. Se eu não for agora, eu li a previsão do tempo, semana que vem vai tá chovendo, vai tá o inferno. Eu vou perder minhas férias e não vou ir pra praia, você tem que ir agora. Fui me arrumar, tomar banho até arrumar tudo, já era 2 horas da tarde e pensei, se eu não for agora, quando que eu vou ir, né? Então, vamos agora mesmo. Peguei o carro e fui, galera. O que que aconteceu? Aconteceu, na ida, já começou a dar uma esgotona de chuva, tá ligado? E aqui o pessoal pisa mesmo no trânsito, tipo, 120 por hora é pouco, se você não dá 120, passa nego aqui, ó, BMW, passa vazado, velho. E começou a dar uma esgotona, eu falei, caraca, velho, eu vou pegar chuva, vou chegar lá chovendo, o que que vai adiantar, né? Pensei, já tô aqui mesmo, vou embora com a coisa, eu volto e já era, né? E fui, primeira vez que eu tava indo, eu nem sabia o caminho, eu tava seguindo o GPS, beleza. Me para um pedágio, que aqui é chamado de portagem. Beleza, eu pensei que era igual no Brasil, que você chega lá, tem a mocinha que fala, boa tarde, senhor, são 90 reais e 50 centavos de pedágio. Mas não, galera, aqui é diferente, não tem ninguém naquela cabine, tem um botão pra você apertar. Eu pensei, vou apertar o botão, vou pagar alguma coisa. Não, me deram um cartão, e eu sem tempo pra ler aquele cartão, joguei no carro e fui. Você pega o cartão, a cancela abre, você vai. E eu pensei, what the fuck, não sei o que eu estou fazendo na minha vida, mas espero não ser preso. Ai, que legal. Peguei e fui. Daí, tipo, uns 5, 10 quilômetros pra frente, tem outra casinha lá de pedágio, portagem, que você coloca o cartão e paga. É 2,50 euros. Foi lá, coloquei uma nota de 5 euros, pum. O bagulho foi me dar o troco, velho. Daí, eu estacionei o carro meio longe, mano. Eu fico imaginando o que o carro de trás ficou pensando quando ele me viu quase saindo pela janela do carro, assim, tentando pegar a moedinha e ficou entalado na porcaria do negócio. Em vez de eu abrir a porta e sair, não. Eu, sério, galera. Eu cheguei a sentar na janela do motorista pra conseguir... Foi ridículo, galera. Mas, enfim. Na volta, pelo menos, eu estacionei mais perto pra conseguir alcançar o troco. Foi tenso. Pausa, para, para e soar. Hoje tá muito calor e a previsão do tempo de hoje falava que hoje ia chover. Olha isso, cara. Tá mó sol, mano. Chegando lá, cerca de duas e meia da tarde, eu morrendo de fome porque não tinha almoçado em casa, fui procurar um local pra almoçar, pessoal. Olhei, assim, várias marisqueiras, não sei o que, negócio caro. Falei, não. Ali, ó. É aquele local. Era tipo uma lanchonete, assim, tinha uma placa pra fora escrito hambúrguer, hambúrguer de coco, não sei o que, cachorrão. Tinha um bagulho chamado grelhados, acho que era grelhados. E eu fiquei uns 10 minutos só escolhendo o que que eu ia comer. E sabe quando você come, assim, olhando pra aquilo, a fotinha do negócio, assim, eu falei, cara, eu quero isso daqui. Eu pensei, vou comer o tal do grelhado. Mano, eu cheguei pra mulher e ela me olhando assim, ó. Juro pra vocês, galera, eu tava escolhendo o bagulho e a mulher já tava com a vassoura no meu lado, assim, ó. E nisso tinha gente comendo naquele local. Tinha várias mesas, o pessoal comendo. E eu demorei pra escolher, escolhi, cheguei lá e a mulher. Deu. É, boa tarde, por favor. Eu gostaria de pedir uma porção aqui de grelhados. É, eu vou querer grelhados. Grelhados aqui na placa, 8 euros. Epa, agora a gente não tá servindo mais. Agora é só às 19 horas da noite. Deu. Mas são 2 e 10. Cara, não me serviram almoço 2 e meia da tarde em uma praia, galera. Como assim, mano? Eu fiquei indignado com aquilo. Pensei, beleza, de boa. Não quer me servir, não me sirva. Não vou ficar me humilhando aqui nesse lugar. O que eu pensei? Vou ali no mercado. Tem um mercado aqui perto que eu tinha visto já no Google, antes de sair. Pensei, vou lá. Em vez de eu pegar no GPS e ver a distância que era no celular mesmo. Não, peguei e fui andando. Eu achei que era perto, pessoal. E não era. Acho que andei uns 2 quilômetros em linha reta, mano. Até que eu cheguei no maldito mercado. Aleluia. Na moral, tá muito calor, velho. Tá foda, velho. Chegando no mercado, galera, todo fudido. Já eu fui andando de chinelo. Andando de chinelo, machuca com a areia, raspando e tal. Beleza, chegamos lá. Pensei, vou comprar um salgado aqui de boa. E olha como a curiosidade no ser humano é algo que veio só pra te ferrar, né? Só pra fazer você se fuder mesmo assim hard, né? Tinha um monte de gringo lá e loucuragem. E eu vi um negócio de melancia, sabe? Tipo, negócio que tem fruto assim, cheio de melancia. Eu passei, dei um bisu assim. Falei, opa. Tem uma melancia podre. Tinha uma melancia aberta, velho. E aquela parte vermelha tava tudo tacada no chão, né? E por que que homem é assim, velho? O homem quando vê um negócio nojento, em vez dele pegar e vazar, não. Ele quer ver mais, velho. Ele quer ver mais. Ô criatura. Cheguei mais perto, galera, e enfiei o pé naquela melancia, velho. Cara, meu dedão assim, meu chinelo ficou tudo grudento, velho. Com melancia e aquele troço vermelho nos dedos, assim. Eu não conseguia me limpar, velho. Que nojeira, velho. Deve eu ficar com aquela cara de bosta, né, gente? Ai, ai. Beleza. Consegui comer, comi lá um salgado. De boa. Do lado de um cemitério. Pra quem pesquisar vai saber até qual mercado que eu fui, né? Comi um salgado lá na sombra do lado de um cemitério e pensei. Agora eu vou aproveitar a praia. Fui lá, mano, a água aqui é muito gelada, sei lá, tipo, a temperatura tava uns 35 graus e a água tava, sei lá, 10 graus, velho. Parecia que era a água do congelador. E mesmo assim eu fui feliz da vida. Daí, beleza. Fui lá, aproveitei bastante. E foi assim, eu só molhei o calção pra baixo nessa hora. Daí, pensei, vou lá no carro pegar uns negocinhos pra comer, que eu trouxe, não sei o que. Pegar a câmera, tirar umas fotos aqui. Fui lá naqueles chuveirinhos, galera. E tinha uma família, assim, lavando os pés naqueles chuveiros de praia. Tinha dois botões, um em cima e um embaixo. E eles apertando de baixo, lavando o pé, sei o que. E eu olhando, esperando a minha vez, né? Olá. Tinha dois chuveiros. Eles estavam usando os dois. Eles livraram um. Pensei, vou nesse um. Eu tava de camiseta, calção e as pernas tudo sujas de areia e tal. Então eu vou lavar. Por que, galera? Por que eu fui apertar o botão de cima, cara? Quando eu apertei o botão de cima, galera, veio aquela água. Que cena foi aquela, velho? Ligou o chuveiro de cima, é óbvio, velho. E veio a água, me molhou tudo. E eles ficaram me olhando. E pra eu não pagar um mico de sair correndo, né? Não, eu fingi que tava tudo bem, velho. Eu deixei a água escorrendo e eu fui saindo de mansinho. Cara, eu me molhei inteiro a troco de nada, galera. E não pude nem disfarçar que foi sem querer, velho. Depois disso, tá. Aí, tá, beleza. Fui pro carro, voltei e resolvi entrar na água. Eu pensei, ah, é agora que eu vou, vou entrar na água. Dane-se, galera. Entrei na água, gelada, quase morri. Quando eu saio da água, velho, começa a me dar uns grosseirão na pele. Eu falei, ah, não, hoje é o dia, eu vou embora. Chega, chega, chega. Falei, não, calma. Tô aproveitando o passeio, eu tenho que curtir. E eu tô suando, pera aí. Não vou estragar meu passeio por isso. Olha só, um pier muito bonito. Eu vou até lá. E, ó, parece que não é muito longe. Vamos a pé, vamos a pé. Fui. Eu andei, velho, uns 3km em linha reta e o bagulho continuava longe, no horizonte, assim. Andrei mais sei lá quantos quilômetros. Eu acho que eu demorei uma hora e meia, mais ou menos, pra chegar na porcaria daquele pier, velho. E o que tinha lá? Nada. Pois é. Na verdade, tinha várias pessoas pescando, galera. E tinha um carinha assim pescando, velho. Ele começou a puxar aquela vara, velho. Falei, olha, que interessante o pescador aí. E eu gosto desse negócio de pesca, acho legal ver os caras assim. Pensei, eu vou parar aqui e vou ficar olhando, vamos ver o peixe que o cara vai puxar, né? E eu ali, assim, ó. E o cara lá, assim, ó. Ele viu que eu tava olhando ele e disfarçou, né? E puxando, velho. Aquela vara envergando, assim. E o cara bravo, velho, puxando. E eu ali. E o cara lá, puxando com tanta força, velho. E a vara quase quebrando, mano. Quase, sabe o que é? A vara quase quebrando, assim. E eu, e ele puxando. E eu olhando. E ele puxando. E eu olhando. Aí, mano, até a hora que apareceu a cabeça do peixe na borda d'água, assim. Eu olhei e falei, nossa, que da hora, velho. Olha o peixe vindo ali com a boquinha, assim, no zó. E o cara ali. Mano, na hora que ele tira aquele peixe pra fora, galera. Eu quase explodi de dar risada, mano. Era um monte de alga que ele pescou, velho. Eu falei, pfff. Sabe quando você dá a cara, eu peguei. Virei as costas e saí, mano. Até outros pescadores que estavam do lado lá viram, velho. Para. É, aqui tem peixe, não sei o que. Aqui a gente pesca peixe. Mas não pescaram também. E eu andei tanto, tanto, tanto até chegar esse pier pra ver essa cena semi-lamentável. Olha que coisa. Daí tá. Quando eu tava indo pra esse pier. Quando eu tava voltando pra esse pier, eu vi uma promoção. Uma plaquinha lá. Duas bebidas mais camarão, 5 euros. E eu já tava, já era tipo 7 horas da noite, mais ou menos. E eu cansado. Falei, caraca. Duas bebidas mais camarão, 5 euros. Tá barato isso daí, hein. Tá barato. Só uma bebida que devia ser 5 euros. Vou aproveitar. Fui lá. O negócio era longe. Fui. Uma calcinha bacana e tal. Na areia da praia. Eu falei, vou querer essas duas bebidas aqui mais camarão. Peguei as bebidas, fui pra mesa. E esperei a porção de camarão. Eu esperei. O que eu imaginei, galera, dessa porção. Isso. Galera. Galera. Vocês não sabem o que veio. Assim. Eu não sei. Pra vocês, pode parecer que é normal. Pra quem é acostumado e tal. Mas eu sou, sei lá, galera. Eu sou pobre. Eu sou chucrão. Eu não sou acostumado a comer esse negócio aí. Camarão. Camarão, pra mim, é quando você frita o camarão. Ou cozinha e tal. Mano, a mulher me trouxe cinco camarões gigantes, assim, inteiro, velho. Com cabeça e tudo. Daí eu olhei, assim. Um bagulho cru, galera. Cru. Parecia que tinha acabado de pegar da água e matado ele e colocado na mesa. Daí eu olhei, assim. Falei, caraca, mano. Eu olhei, assim, aqueles olhos. Parecia duas ameixas, assim, velho. Falei, mano, não vou comer esse bicho aí, não, velho. Falei, putz, mas aí vai ficar feio, né? Cheguei aqui todo faceiro me achando, pedi camarão e não vou comer. Mano, eu tenho duas possibilidades. A primeira é, eu faço uvar esses camarões na areia e enterro eles. Ou a segunda, eu tento forçar a comer pelo menos metade ali pra não ficar feio. Pensei, vou jogar essas bostas aqui. Só que tinha uma mesa bem na minha frente que, sabe quando o pessoal tá lá, festando, assim, e ficava olhando nos meus olhos e de repente virava e olhava. Esses caras vão ver eu jogando camarão e vai ficar feio pra mim. Quer saber? Eu vou comer esse troço e é camarão, é coisa boa, é coisa fina. Peguei o bicho, assim, galera, com o bigode desse tamanho, assim. Um bigode, sério, tinha um camarão com bigode desse tamanho. Eu peguei, assim, velho, com uma vontade, dei uma mordida, assim, fez... Daí eu senti o gosto e foi, é bom. Até a hora que escorreu um bagulho aqui, velho, e eu passei a mão, era uma sangue com uma tripa, velho. Falei, ah, não, mano. Sabe aquela vontade de morrer, galera? De vomitar? Falar, não, velho, por que que vocês fizeram isso comigo? Eu só queria meu camarão. Cara, quando eu vi aquela mesa, tava tudo ensanguentada, velho. De sangue, da cabeça do camarão, eu mordia a cabeça do bicho, galera. Não era pra morder a cabeça, velho. Eu falei, não, agora só falta pegar uma doença, você cai. O que eu fiz? Falei, ah, foda-se. Deixei tudo aqui, deixei tudo lá na mesa e, ó, vazei, velho. Ou seja, galera, não caia nessa de duas bebidas mais camarão, cinco euros. Não caia nessa se vocês vierem pra cá, velho. Eles vão te mandar o camarão cru, gelado e que sai sangue ainda, velho. É nojento. Ai, pera. Enfim, galera, essa foi a história, então. Acho que, cara, foi muito louco o dia de ontem. Apesar de tudo, deu pra aproveitar bastante, foi bem legal. Espero que vocês tenham curtido esse vlog. Se vocês curtiram, não esquece de dar uma força e deixa aquele like, que assim eu vou ver que vocês curtiram e eu vou trazer mais histórias aí. o que acontece no meu dia-a-dia, quando eu saio passear, ou até mesmo em casos que acontecem algumas coisas sinistras. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu. Falou.